Louvemos a Santa Cruz, e nós também na terra, Louvemos a Santa Cruz, os céus cantam a vitória E nosso Senhor Jesus, cantemos também na terra, Louvores a Santa Cruz, cantemos também na terra, Louvores a Santa Cruz, os céus cantam a vitória De nosso Senhor Jesus, cantemos também na terra, Louvores a Santa Cruz, cantemos também na terra, Louvores a Santa Cruz, os céus cantam a vitória